E aí eu tô trocando ele? Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu tô tendo influência? Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha de... Cala a boca, não te perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo... Cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá pra ser diretor executivo A convite do atual diretor-geral Não interfira em nada! Se ele for desafeto meu E se eu tivesse ingerência na PF, não iria pra lá! É a mensagem que vocês dão! Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro E não interfiram na Polícia Federal E ele tá sendo convidado pra ser diretor executivo É o 02! É a mesma coisa que eu tivesse chegado Vamos supor! Suposição! Pro Minha Defesa E fala o seguinte, ó Eu quero que troque o comandante do Comandante Militar do Sul Que eu não gosto dele Então ele fala, tudo bem! E coloca ele como comandante do Exército É a mesma coisa! É uma suposição, mas é a mesma coisa! Então é uma manchete Canalha! Mentirosa! E vocês da mídia, grande parte Tenham vergonha na cara! A grande parte Só publica patifaria! E passe bem! O senhor pediu a troca da mídia! 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 Obrigado.